Raridade diretamente do pátio da Paddock pra você, você que gosta de Fusca, esse é raridade. Não, esse daí... E o bateu, o olho se apaixonou, vem buscar, hein? Esse daí não tem o que falar, Junão. É só você vindo até o pátio mesmo e conferindo. Tá novo, novo, Fuc. Agora vamos lá para as boas oportunidades, começando... Pelo sedã Fiesta 1.6 Flex. É um 2009, estamos fazendo um carro família, Junão. Pra quem tem a tua esposa, os teus filhos, é um carro excedente. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, pequena entrada com parcelas de 543. Show de bola. Do lado tem um Prisma. Um Prisma Joy 2010 também, baixíssima quilometragem também. Junão, estamos queimando que esse final de semana é para sair os carros da Paddock mesmo. Com pequena entrada, mais parcelas de 431. Maravilha. Pra terminar, Palio. Um Palio, ele é um Fire Economy 2010, estamos fazendo ele. Uma pequena entrada com parcelas de 400 reais. Gostou? Vem pra cá então, final de semana, tem plantão, pode vir com a família, você sai de carro novo. E é claro, tem um brinde surpresa para o cliente Shop Tour e sem falar também da garantia em todos os carros. Com certeza. Aqui, Junão, o pessoal que comprar na Paddock vai sair satisfeito. Eu não tenho dúvida disso. Aqui na Avenida das Torres. 5395. Telefone também. 30690661. Antes de vir pra cá, entra no site, confere o estoque que é muito bacana. Paddock-curitiba.com.br. Tá faltando você, vem. Tá faltando você, vem.